Hoje temos mais códigos de cura fluindo. A Mãe Terra está emitindo ondas magnéticas massivas de seu núcleo cristalino para transmitir a toda a civilização da Terra os códigos de atualizações para o nosso DNA. Para as nossas transformações em nossos corpos físicos e os nossos campos sutis, ou seja, os nossos corpos energéticos de luz infinita. E à medida em que nossas células entram em oscilações de rotação coerentes, somos elevados ao longo da espiral da ascensão para os novos níveis de felicidade e liberdade. Estamos nas fases e etapas finais do nosso santo êxito, saindo dos sistemas de escravidão para a nova era de abundância e iluminação para todos os seres sencientes de consciência pura. E agora eu vou repetir e vou frisar uma parte dessa frase para que você tenha mais clareza sobre o que eu estou falando aqui, ok? Veja bem, na frase diz, nova era de abundância e iluminação para todos os seres sencientes de consciência pura. E para aqueles que estão despertos, sabem muito bem o que é que eu estou falando. A nossa verdadeira natureza da consciência de Buda. E é indestrutível e podemos chamar de mente diamante de clareza cristalina e brilhante e virtude. Nesse momento, nada para sinalizar, queridos corações. Aqui apenas é para dizer para você viver com o seu coração, sendo totalmente presente e conectado a todas as coisas em todos os reinos, linhas de tempo e dimensões através do nosso ponto zero e o nosso espírito do caminho multidimensional. E se você não sabe como fazer isso, assista esse vídeo até o final e você vai encontrar as informações para acessar as chaves de sua transformação interior. Tudo se inicia com o imenso forte desejo de mudar e investir a sua energia humana no seu trabalho interior. Quando você quer a mudança, em primeiro lugar, seja você a mudança. Você não tem controle de mudar o outro e sim apenas a você mesmo. E enquanto eu transmito esta mensagem canalizada, nós vemos os acontecimentos em todo o mundo acontecendo. Fenômenos naturais, entre ciclones, terremotos, enfim. E essas ativações estão auxiliando o despertar da Kundalini completo de Gaia. Pois as linhas do dragão estão fluindo livremente. E à medida que ela sobe, continuamos a subir com ela em perfeita sincronicidade. Nós também tivemos muita atividade nos gráficos de Schumann, com múltiplos feixes de luz aparecendo em amplitudes de 25 Hz, 20 Hz e outra grande explosão em 41 Hz. Energia de quinta dimensão fluindo, meus amores. E é isso aí. Viajamos além do horizonte de eventos, sobre o limiar da nova terra de beleza atemporal, onde vida e tempo são arte. E à medida que exploramos todo o potencial criativo do gênio mantido com nosso DNA cristalino de 12 fios, codificado com as frequências da vida eterna, entramos em nossos papéis de co-criadores. Plenamente conscientes do novo céu na nova terra, tudo está fluindo para a resolução final, à medida em que tudo entra em perfeito alinhamento da harmonia das esferas de sua vida, em sinfonia. E você é o compositor da melodia, querido coração. Em suas práticas diárias, você é um ser eterno e espiritual de luz, tendo uma experiência humana para expandir a consciência e transceder todas as limitações e falsas percepções para a ascensão na glória da nova era dourada. Ao inspirar profundamente, se permita se abrir para sentir o silêncio que existe dentro de você. Sinta a sintonia de seu corpo físico se elevando e elevando, cada vez mais, a estados mais elevados de percepção, através da consciência dos olhos da alma. Solte tudo o que não serve mais e abra o espaço para entrar energias positivas, energias de luz e amor para a cura do seu bem maior e do bem maior de toda a humanidade. Ah, Rô! Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você gostou, curta e compartilhe apenas com as pessoas que você sentir no coração e que precisam ouvir essa mensagem. E se você quiser participar da semana gratuita para criadores de mudanças, é só clicar no link que você encontra na descrição desse vídeo. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Gratidão por acompanhar o nosso trabalho e lembre-se de deixar o seu comentário. É muito, muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso canal. Ah, e nos siga no Instagram, SOS por Gaia. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Gratidão por estarmos juntos com você. Nos vemos nos próximos vídeos. Namastê!